Música Domingos da Câmara, lamento, rocarta os primeiro-ministro Karela Xenana Guzmão, Neberatete, e partideriza Serviço Nacional Inteligência. Diretor-geral Serviço Nacional Inteligência, Domingos da Câmara, Domingos da Câmara, lamento, rocarta os primeiro-ministro Karela Xenana Guzmão, Neberatete, e partideriza Serviço Nacional Inteligência, que trabalha durante o serviço de competência no TWIRLEI. O que é normal? É normal, mas a Câmara é normal. E aí Estutelar o partido, o grupo e a organização. Mas eu não tenho dúvida sobre isso. Também falo que os partidários do SNI, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu não tenho dúvida sobre isso, mas eu não tenho certeza que o governo tem confiança. Eu não tenho dúvida sobre isso. 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 Eu não tenho dúvida sobre isso.